Bora lá, como de costume, mais um vídeo aqui de Baby Doge Coin Vamos analisar aí, pra ver o que o exército de Baby Doge Coin tá Qual a movimentação que o exército tá fazendo Lembrando que a sua inscrição nesse canal aqui é muito importante, então inscreva-se Pra sabermos a movimentação de Baby Doge Coin, o objetivo, né? Pra onde o exército de Baby Doge Coin tá mirando A gente vai pesquisar por aqui na hashtag Baby Doge Coin Leashing e também Baby Doge Coin Vamos ver os passos aí que Baby Doge Coin tá fazendo, tá realizando no dia de hoje Então no Baby Doge Coin listing, olha só que coisa interessante acontecendo aqui A rapaziada ainda mirando, porém a quantidade de likes já deu uma baixada, né? Já foi forte e é um post do dia 12 Porém permanece o rumor, né? E a gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo A que repercutiu bastante sobre o carregamento, né? Da Binance aí Que na verdade tá até aqui em alta Que é Bitcoin, né? Botão Bitcoin e carregamento A Binance dando Bitcoin pra galera Bom, a gente também vai falar disso Numa outra hora A rapaziada também falando bastante no possível BNB ali Ou seja, o Coin e também a Binance Listamento aí na plataforma Vê que a esperança de listagem na Binance consegue ser grande Isso no quesito listing Agora a gente vai ver só no quesito Baby Doge Coin Pronto No quesito Baby Doge Coin Até a BitJet também fez um post aqui falando que Baby Doge Coin é alvo dele, né? Nesse mercado em baixa Mercado em baixa, todo mundo caindo Normal, acontece ainda mais início de ano Começo de ano E a galera tá mirando novamente na Coinbase Olha só A quantidade de like E o post aí no dia de ontem, né? E vê aí quase 2 mil likes A galera Positivando, né? Positivando Entre Binance e Coinbase Aqui até alguns conteúdos feitos por mim, né? Também do 1000% do Ethereum Entre outras coisas Então não pense que o exército tá parado, né? O exército tá em movimentação Às vezes a gente não vê Mas só olhando as hashtags aqui Pra ficar de olho Em uma enquete do dia de ontem Também Baby Doge Coin foi vitorioso Cusa a enquete falou em qual token aí Tá otimista, né? Você tá aí apostando mais aí Pra esse ano de 2022 Você percebe que Baby Doge Coin liderou, né? Porém são 3 tokens 3, 4 na verdade Mas os 3 ali De grande nome e de grande Projetos Em Shiba Inu Que a gente já sabe Que são diversos projetos Que tá em percurso, né? Cumprindo Vai voar Em Shiba Inu já é certo pra voar Tem Braise Braise que tá pegando Um destaque absoluto E tá criando uma comunidade forte Não é à toa Que ficou aí Com 34,7% aí Na quantidade de votos E Baby Doge Coin liderando aí Pegando quase 50% Dos votos Sendo que tem também Um fã Baby Doge Coin Falando que a Coen Terá que listar Eu acredito que tá À venda aí Espera De solução de mercado aí Pro mercado Volte a respirar Verdinhos E aí vai voltar aí As grandes plataformas A aplicar listagem De grandes tokens Assim como Baby Doge Coin Eu acredito que seja isso, né? A galera já localizou Que Baby Doge Coin Tava numa situação complicada E tá só esperando aí O mercado Ficar de boa Pra poder dar com andamento Até de não só Baby Doge Coin Como outros tokens Aqui também uma imagem Muito interessante, né? Enfim, encerrado aqui A imagem Bom, a gente viu Que o exército Baby Doge Coin Continua mirando Fortemente Em plataformas De investimento Fazendo aquela pressão Na rapaziada aí Querendo um resultado De um listamento E os rumores aí De Binance E Baby Doge Coin Também aumentaram Assim como aumentou Também Da Coinbase Aqui a gente acompanha tudo Tem que acompanhar tudo Tem que ver Qual a decisão Pra onde que o exército Tá indo Exército no quesito Maioria, né? Pra onde a maioria Ali Que quer um sucesso De Baby Doge Coin Tá mirando, né? E ir junto, né? Que é o mais importante Veloso Tamo junto Nascimento Também Um salve para Douglas Esquerdinha Um salve para Liro Silva Lendário Um salve para Vitor Um salve para Arloque Um salve para O Anjo Um salve para O lendário Aqui a mente milionária Um salve para Ouro Nome Um salve aqui Para o TP Um salve Para o senhor É meu pastor Lembrando que o comentário Dos senhores É de extrema importância Para esse canal Então não deixe de comentar E curtir o próximo vídeo Beleza? Até o próximo vídeo Fui